Essa aí, você gosta de jogar videogame? Tem jogado bastante? Tem sabido usar um videogame? A palavra pode não ficar das melhores, ainda mais aqui com... Usado pro bem? Usar o videogame pro bem? É. Como é que é essa questão? Então, o videogame pode ser usado no tratamento específico de algumas situações? Pode ajudar no desenvolvimento da inteligência, do raciocínio lógico? Como é que é isso? Então, a questão... A gente até riu a questão do bem, né? O objeto em si, ele é aliado em relação a isso, né? Bem ou mal. Na verdade, é o uso. Dentro da questão especialista, a gente sempre vai falar sobre o uso, né? O uso demasiado. Porque todos os jogos, eles são positivos. De algum momento, ele vai trazer uma habilidade maior em alguma função pra você. Por exemplo, existe um jogo agora que tem tido muito sucesso, que o sujeito constrói uma cidade inteira. E tem que lidar com problemas na cidade. Meu filho, por exemplo, ficou uma semana agarrado com a situação do esgoto da cidade. Ah, meu filho tá com a questão da hidrelétrica. Meu filho ficou agarrado. Como é que eu vou canalizar? Pois é, com o esgoto da cidade. E eu fiquei assim, sabe? Estupefado com aquela situação, né? Meu filho é de 10 anos preocupado em construir o esgoto de uma cidade. Então, isso é muito bacana. Isso é muito, muito legal. Mas, por outro lado, eu não posso me descuidar. Que por mais relevante que seja o jogo, por melhor que ele seja, tem o tempo. Tem o tempo. Que aí, Solange, esse é Celeste. Desculpa. Esse é o detalhe que a gente não pode esquecer. É o videogame aliado com outras questões sociais, né? A etologia vai falar sobre isso, as questões sociais. A gente não pode esquecer das questões. Mas, aí, estou com duas neurocientistas. A questão da filogenética, né? A agressividade e a violência faz parte da história da humanidade há milhares de anos. Então, tudo isso a gente não pode esquecer quando estiver na elaboração do videogame, né? É o jogo, mas também a leitura, mas também o brincar, né? A participação social, o estudar. Então, tem que estar aliado. A atividade física, a boa alimentação. E aí, a dona fala daquilo que a psicanálise Unicorte vai dizer isso, né? Qualquer coisa elaborada dentro de um lar, para uma criança ou um adolescente, que não tem a lei, que não tem alguém que diga, chega, desliga, acabou. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se não tem a figura da lei, aí se marginaliza, se perde. Então, a influência do videogame, o videogame exerce uma influência a partir do momento em que essa criança ou esse adolescente não tem a figura dos pais ali ao lado, orientando, né? O que pode, o que não pode, que hora, que hora. Agora, a gente tem um outro lado que o doutor falou no primeiro bloco, né? Sobre a questão motora. Motora. Então, assim, nós temos hoje games reabilitativos da parte motora para pacientes neurológicos, para pacientes que sofreram algum trauma e, por isso, estão com alguma alteração motora, que são incríveis, né? Então, aquela fisioterapia, que era uma fisioterapia tradicional, daquele movimento repetido, que era uma coisa muito monótona, hoje se transformou numa grande diversão. Então, assim, nós temos hoje centros de reabilitação com jogos que são incríveis, né? Então, isso é uma revolução no tratamento de fisioterapia, né? Da parte motora e neurológica também. Então, assim, a gente desenvolve jogos de parte cognitiva, mas, obviamente, a gente não pode deixar de levar em consideração que a parte motora dos jogos sem esses acessórios, que são jogos livres, e que você está também criando ali uma inteligência motora muito diferente e refinada. Lembrei agora daquele jogo da dança, né? O jogo da dança de pessoas... Os teus movimentos, eles provocam reações, provocam situações do jogo. Existe algum tempo que vocês consideram que é o tempo adequado para deixar uma pessoa permanecer ali jogando, uma criança, especialmente criança, adolescente? Ou são tempos diferenciados? Tem, assim, uma sugestão de tempo que seja um limite que não o torne prejudicial? Geralmente, os especialistas dizem de duas a três horas, né? Isso são os especialistas que dizem durante o dia inteiro. Não seguidos. Mas acho que isso pode ser flexível. A gente não pode, por exemplo, fazer com que o adolescente tenha o mesmo tempo de uma criança. Agora, a gente precisa entender que quanto mais novo os construtos da personalidade do sujeito vai ser influenciado por aquele jogo, vai ser influenciado pela mídia, pelo aquilo que ele assiste, vai ser influenciado por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele lê. Então, quanto mais exposição numa idade mais terna, maior a influência. É maior a influência. E o grande problema de deixar a criança muitas horas é porque o jogo, ele causa uma dependência. É isso, causa uma dependência. Então, nós estávamos falando, né, dessa questão da dependência. Como o jogo proporciona uma recompensa, essa recompensa é química. Ela é viciante. Então, ela vicia. E a fantasia, né? Porque você falou do químico, a ocitonina, a serotonina. Isso, isso. Os neurotransmissores todos. Os eletrônicos, né? Essa parte visual, essa arte, toda essa parafernália digital, ela mexe com o sistema límbico, as emoções, a recompensa. Então, é o mesmo local do cérebro que a droga estimula. Então, assim, o jogo, ele pode se tornar uma droga, né? Então, é a questão do... Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. E depende do... E, assim, principalmente para a criança, né? É essa questão do monitoramento dos pais. E a gente tem uma pergunta aqui, é a diferença da influência, né? No inconsciente de um adulto e de uma criança. Vocês já falaram de diversos momentos, quando vocês dizem, principalmente na criança, principalmente... Porque os dos construtos, né? Dá uma dimensão, né? De que há uma influência maior nas crianças e adolescentes, mas como é que é isso? Porque o adulto, ele já está com a sua personalidade formada. A criança, ela está nos construtos da personalidade. Ela não está se construindo, né? A questão da influência do inconsciente, por exemplo. O adulto, pode haver um gatilho, um despertar. De algo que já existe. De algo que já existe. Você tem um filme, por exemplo, que ficou muito conhecido, que foi o Dia de Fúria. O sujeito, ele tem um surto e aí ele quebra, mata, faz tudo. Mas aquela personalidade já estava construída. Não apareceu do nada. Não apareceu do nada. Não foi do nada. Aliás, a gente sempre diz que nem existe a palavra do nada. Do nada eu fiz. Não, já está estabelecido no inconsciente. Pode ser que nunca desperte ou pode ser que haja um gatilho que vai despertar aquele comportamento. Então, a gente chama, em psicanalidade, a gente chama de um gatilho, né? Vai despertar aquele comportamento que já estava no sujeito, no inconsciente. Na criança, é tudo que está sendo construído. A personalidade está sendo construída. Então, a influência... Nós estamos vivendo um momento hoje muito difícil na sociedade, de muita violência, exatamente por causa das influências. Você abre o jornal, você vê roubo nas altas esferas. Você vê as personalidades que normalmente deveriam influenciar positivamente. Estão influenciando, mas estão influenciando para o mal. Então, o adolescente, ele está sem a lei. E aí, ele percebe, por exemplo, vou citar aqui um livro muito famoso, que é o Harry Potter. O sujeito, o adolescente, ele lê, e aí ele vê na história que aquele personagem, ele mente, ele rouba, mas no final deu certo e ele foi recompensado. Então, o que é que o adolescente fala? Pô, então o fim justificou o meio. Eu vou fazer, eu vou agir assim também. Dentro disso que vocês estão colocando, na questão do adolescente, às vezes o jogo é construído com determinados estímulos, etc. Tem um propósito, ou um direcionamento, se não específico, mas ele tem uma série de objetivos. Mas o adolescente, ele pode reinterpretar, ele pode ter interpretações diferentes no jogo, que ele comece a se dedicar muito a ele, quer dizer, era para ter um resultado, mas ele dá uma outra interpretação. Pode? E por que isso acontece? Celeste, isso acontece porque cada indivíduo é um indivíduo único, né? Então, diante de uma situação, uma pessoa pode ter experiências positivas e negativas, né? E você olha aquela experiência e você chega, vê aquela situação e você tem uma terceira visão daquela condição, né? Então, cada indivíduo, ele vai ter um estímulo e esse estímulo vai se confrontar com as experiências desse indivíduo, especificamente, e essas experiências é que vão dar essa resposta. Obviamente, a gente sabe que há regras mentais, esquemas mentais que são muito rudimentares, que são muito parecidos e semelhantes, né? Então, assim, a psicanálise estuda muito essa condição, tanto do diferente quanto o que unifica o ser humano, né? Mas as experiências fazem daquela situação, daquele jogo, daquele livro, ser uma condição única para aquele indivíduo. Então, por isso que, talvez, aquele menino que matou os pais porque jogava muito, ele foi inocentado. Por quê? Aquele indivíduo, especificamente, aquela vivência, aquela experiência daquele indivíduo fez com que realmente se visse que ele... O gatilho, isso. É, foi um gatilho daquele indivíduo. Agora, não significa que é a experiência. Eu vou jogar, ah, eu não gostei desse jogo. A Cristiana, ah, joguei. Ah, nossa, eu adorei. Ele, ah, mais ou menos. Você jogou cinco horas, né? Então, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Cada indivíduo vai gostar de um jogo. Cada indivíduo vai jogar muitas horas. Outros não vão gostar de jogar. Então, assim, é uma experiência única, individual. É que a Cristiane falou que o jogo não tem a objetividade, né? Porque cada sujeito é singular. Quem está fazendo o jogo, ele pode até objetivar para algo. Mas cada sujeito vai responder de acordo com aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele tem de mundo. Isso, até porque as oportunidades que o jogo oferece nos desafios, cada um vai responder de uma forma. Por exemplo, no livro. O livro, a história está ali. No jogo, não. Tem um enredo. Mas a história, você vai construir de acordo com as suas respostas pessoais. Ainda assim, a tua história de vida, as tuas experiências, o que você tem de bagagem dentro de você, também vem à tona. Um livro também pode trazer e fazer alguns gatilhos. A cabana do pai Tomás foi um livro que eclodiu, por exemplo, na questão da libertação dos escravos nos Estados Unidos. Não, mas o que eu falo assim de... Lógico que o livro, eu estou dizendo que a história está pronta. Mas o livro, ele atinge, ele eleva o seu imaginário. Perfeito. E do imaginário, você viaja. Já no game, a proposta é diferente. Aí você vai trabalhar no nível, que lógico que você passa do imaginário, que ele envolve ali naquele enredo, mas você já vai partir para uma ação, uma resposta. No videogame é uma resposta. E frações de segundos a cada coisa que aparece ali de nova no cenário. Então, assim, já mexe com um nível mais acima cerebral, que é essa parte mais de decisões, de planejamento. E é uma coisa muito rápida. Sem dúvida. E esse é um dos fatores do jogo, né? Porque no livro você tem todo o tempo do mundo até para fazer as suas interpretações. No jogo, não. Você tem que tomar uma decisão rápida e às vezes fazer... Mas se você pensar na nossa vida, geralmente é como o jogo, não como o livro, que eu posso passar um mês lendo. Então, o game, dependendo do uso, ele pode preparar aquele jogador mais para as situações da vida, em que ele vai ter mais rapidez de resposta, mais capacidade de decisão, de planejamento estratégico, de atenção, dependendo da forma como ele for utilizado. Perfeito. Por isso mesmo ele tem sido muito utilizado, inclusive no treinamento e desenvolvimento de gestores, de executivos, de profissionais das diferentes áreas. Não é à toa que as crianças estão fazendo trabalhos sobre esgotos, sobre hidrelétricas, porque além dessa interpretação física ou de saber fazer esse tipo de processo, isso desperta também o sentimento da coletividade, da sustentabilidade do planeta, essa questão toda. Existe a colaboração, né? Porque alguns jogos... Online, né? Eles são online e você joga, faz uma equipe, entendeu? Então você pode estimular e a colaboração, né? Isso aí. Queridos, eu tenho que ir para o nosso último intervalo. Já estourei de novo, entre todo o tempo aqui, né? Vou para o último intervalo e a gente volta já já. Tá bom? Vamos lá. Um tempo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.